e aí pessoal tudo bom vocês carlos silva aqui hoje está ensinando aqui um truque zinho aqui né talvez seja já até conheço aqui mas pra quem não conhece que eu vou estar ensinando é que é como multiplicar que itens aqui no servidor a mão aqui né o champs of reino temos aqui que quer multiplicar essas magnanites aqui pra experimentar fazer uma arma de magnanite aqui na mão para testar alguma coisa assim multiplicar esses anéis aqui né vai emprestar para o amigo alguma coisa assim né então vou estar ensinando pra vocês eu tenho esses itens aqui né que é essas magnanites aqui anéis aqui do da enra esse arco de mag e esses é os itens que eu vou estar usando aqui pra testar aqui pra mostrar pra vocês é importante que esses itens aqui que vocês querem multiplicar vocês tenham esses itens também lá no servidor principal né não é itens que vocês conseguiram aqui só na mão não tem que ter eles lá no servidor principal né no meu caso é no rá né mas se for no rave aí também dá pra fazer certo pessoal então vamos lá e pro vocês vão precisar também é ou de dois computadores aí né que vai precisar alugar duas contas e ao mesmo tempo eu já vai explicar o porquê ou aí do sandbox instalado né que através dele aí é você consegue abrir aí duas janelas e do régua ao mesmo tempo não vou explicar e como é que mexe nele né e tem bastante tutorial na internet e vocês vão achar o download dele fácil né nomeia sandbox né mas é isso eu vou explicar aqui pra vocês aqui a dica então vamos lá vamos primeiramente é que eu vou precisar alugar aqui no 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 servidor aqui certo então vamos pra lá então tá aqui pessoal colocado aqui no servidor a ter que nem os dois anéis aqui né tem que o arco de magnanite tem aqui a 5.800 mais que vocês vão precisar fazer agora vocês vão precisar aqui lugar em outra conta ao mesmo tempo certo pessoal então pode ser e vocês vão ter que criar uma outra pontinha só pra fazer isso mas vocês vão ter que jogar uma segunda conta aqui aqui no rá né ou no rave se for no caso de vocês é lugar uma segunda conta e já está transferindo esses itens para essa segunda conta então vamos lá então daí pessoal tô com a minha continha e que eu acabei de criar lá é uma dica aqui é importante importantíssimo aqui que não logue aqui no no amor antes de lugar no servidor principal certo colocado no servidor principal aqui com as duas contas aqui com a minha principal aqui e a outra que acabei de criar certo com as duas que não serve o principal no rá e o que que a gente vai fazer agora vai ser transferir os itens é primeiramente transferir esses itens placar pra esse personagem os itens que a gente quer multiplicar né não tá aqui ó passar aqui assim por mil oitocentos e poucas marques certo lembrando pessoal que já é a segunda vez que eu tô fazendo isso aqui da primeira que eu tava gravando e não deu certo então já vai ter uma porrada de item multiplicado lá mas vamos lá tá aqui ó tá aqui os itens é pronto confirma confirma aceitar pronto tá aqui ó tá aqui as mags aqui os anéis o arco tá tudo aqui na minha conta secundária e que que a gente vai fazer agora a gente vai logar lá as duas contas lá no mundo certo aí lá no mundo quando eu lugar na minha conta principal né é na minha o meu personagem principal lá no amor já vou ter os itens quando eu lugar com essa aqui lá no mundo também vai ter os itens aí é só pegar esses itens e passar o meu personagem principal lá no meu personagem principal lá no amor certo então vamos lá agora tá aqui pra isso tá aqui pessoal é tô com a minha conta principal que lugar aqui no amor né e aqui com a minha conta secundária aqui jogada no amor aqui também lembrando que através do sandbox aqui que eu tô usando para alugar as duas ao mesmo tempo e agora é a hora da verdade pessoal vamos tentar passar aqui os itens lá para o meu personagem principal aqui no rato deixa eu ver aqui certinho como é que tá o nick carlos silva espaço rá né tá aqui esse aqui aqui no amor né pronto agora é só passar os itens aqui para o meu personagem principal então daqui galera é uma porrada aí de anel de magnanite que eu já tinha feito isso aqui uma vez antes né tava gravando aqui de um problema que com a gravação não deu certo então tá aqui ó pode ver que eu já tinha é os itens foram multiplicados três vezes né uma vez que eu já tinha né os itens aqui e aí foi multiplicado de novo e depois mais uma vez agora né então tá aqui seis anéis aqui três arcos né e 17 mil aí quem quiser fazer a multiplicação ainda dos cinco mil e poucos que a gente tinha lá 17 mil e poucos agora certo pessoal então isso aqui vocês podem fazer quantas vezes quiserem certo é só ir criando as continhas lá e passando os itens lá de uma conta para outra lá no servidor principal e depois que passou o item ali para para determinada conta daí logo ela no amor e vai passando todas para esse mesmo personagem aqui no amor certo lembrando pessoal que depois de terminar brincadeira aí vai ter que logar as duas contas novamente lá no servidor principal é a minha conta principal ea que eu criei para passar os itens de volta da conta que eu criei para a conta principal como os itens vão tá lá na na continha que eu criei certo eu passei os itens da conta que eu criei é pra minha principal aqui no amor mas lá no servidor rala as os itens ainda estão aí no na conta que eu criei certo não tô no meu personagem principal então é importante lembrar disso aí até para evitar aí de estar perdendo os itens certo porque terminar aqui eu vou logar as duas novamente lá no raio e passar os itens de volta para o meu atirador certo pessoal e é isso aí quem tiver alguma dúvida aqui eu acho que deu para explicar tudo aqui não é muito difícil como vocês viram aqui para brincar agora testar fazer uma arma de magnani tem alguma coisa aí né passar uns anéis aí para os amigos aí testarem né acho que deu para explicar tudo aí se alguém tiver alguma dúvida deixe nos comentários e assim pessoal não sai do vídeo antes de dar um like certo porque dá trabalho fazer esses vídeos aqui eu tive que gravar duas vezes certo então é o incentivo aí que eu tenho aí para mim estar gravando mais vídeos como esse aqui trazendo mais dicas para vocês aí é o like e se não gostou também né deixa o dislike aí deixa uma crítica aí nos comentários aí que se alguma coisa que eu não tô fazendo muito bem nos vídeos aí eu vou vou buscar aí tá melhorando nas próximas certo pessoal é isso aí boa noite a todos muito obrigado aí valeu vai poder fazer aqueles testes aí que eu tava querendo fazer já naquele outro vídeo hoje eu vou vou fazer aí alguns vídeos aqui no amor para tratar mostrando esses testes